Uma terça-feira de caos por várias cidades Brasil afora. Arapiraca interior de Alagoas não foi diferente, semáforos apagados, mas é claro, agora tudo já voltou à normalidade. O que mais chamou a atenção? Telefonia móvel, as pessoas sem comunicação, além da falta de energia, falta de água em várias cidades, internet, comunicação, a rede mundial de computadores, ninguém falou absolutamente nada desde as 8 horas da manhã. Mas como eu já disse, agora tudo normalizado nessa área central da cidade, da capital do Agreste, Alagoano, já o retorno do fornecimento de energia elétrica. No entanto, várias cidades ainda continuam com problemas por todo o Brasil e também aqui no interior de Alagoas não é diferente. Por exemplo, falta de energia que provocou desabastecimento também de água em cidades como o Feliz Deserto, União dos Palmares, São Luís do Quitude, Capela, Mar Vermelho, Pindoba, Maribondo e Tanque d'Arca. Com relação à falta de energia, a concessionária, o Grupo Equatorial, informou que equipes neste momento trabalham em várias frentes por todo o Estado com o objetivo de identificar os problemas que foram causados por uma pane que aconteceu em todo o Brasil no sistema que interliga as redes de fornecimento de energia em vários estados da federação. Cidade de Arapiraca, neste momento, com tranquilidade. Mas é lógico, isso comprometeu o trabalho de muitas pessoas que dependem do smartphone e da rede mundial de computadores para se comunicarem. Agora já dá para ligar, agora já dá para conversar no WhatsApp, mas às primeiras horas da manhã desta terça-feira foi bem diferente. Há exemplos de bairros como parte do Brasília, também na região do Jardim Tropical, aqui na cidade de Arapiraca, no bairro Cavaco, e também na região do Planalto, foram bairros que foram afetados, principalmente pelas quedas de energia, instabilidade no sistema e provocando toda essa preocupação à população, não só do interior do Estado de Alagoas, mas em vários estados da federação. Agora tudo na tranquilidade, trânsito fluindo normal, tem energia, semáforo funcionando, vida que segue e o povo brasileiro volta à normalidade. Principalmente quem gosta daquelas conversas nos grupos do WhatsApp, agora pode verificar tudo, pode ver todas as fofocas, as informações do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Imagens de Antônio Pinheiro, da área central da capital do Agreste, Alagoano, reportagem Walter Gomes.